Ela é uma estrela, ela adora dançar, dançar. Longe quer chegar e seu sonho conquistar. Siga seus sonhos para onde te levarem, é só preciso sonhar e realizar. Angelina, balerina, ela não para de dançar. Angelina, balerina, lá 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 lá, lá 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 lá. Ela é uma estrela, ela adora dançar, dançar. Longe quer chegar e seu sonho conquistar. Siga seus sonhos para onde te levarem, é só preciso sonhar e realizar. Angelina, balerina, ela não para de dançar. Angelina, balerina, lá 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 lá, lá 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 lá. Ela é uma estrela, ela adora dançar, dançar. Longe quer chegar e seu sonho conquistar. Siga seus sonhos para onde te levarem, é só preciso sonhar e realizar. Angelina, balerina, ela não para de dançar. Angelina, balerina, lá 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 lá, lá 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 lá. Ela é uma estrela, ela adora dançar, dançar. Longe quer chegar e seu sonho conquistar. Siga seus sonhos para onde te levarem, é só preciso sonhar e realizar. Angelina, balerina, ela não para de dançar. Angelina, balerina, lá 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 lá, lá 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 lá. Ela é uma estrela, ela adora dançar, dançar. Longe quer chegar e seu sonho conquistar. Siga seus sonhos para onde te levarem, é só preciso sonhar e realizar. Angelina, balerina, ela não para de dançar. Angelina, balerina, lá 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 lá. Ela é uma estrela, ela adora dançar, dançar. Longe quer chegar e seu sonho conquistar. Siga seus sonhos para onde te levarem, é só preciso sonhar e realizar. Siga seus sonhos para onde te levarem, é só preciso sonhar e realizar. Siga seus sonhos para onde te levarem, é só preciso sonhar e realizar. Siga seus sonhos para onde te levarem É só preciso sonhar e realizar Angelina, balerina Ela não para de dançar Angelina, balerina Lá, 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 lá Ela é uma estrela Ela adora dançar Longe quer chegar E seu sonho conquistar Siga seus sonhos para onde te levarem É só preciso sonhar e realizar Angelina, balerina Ela não para de dançar Angelina, balerina Lá, 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 lá Ela é uma estrela Ela adora dançar Dançar Longe quer chegar E seu sonho conquistar Siga seus sonhos para onde te levarem É só preciso sonhar e realizar Angelina, balerina Ela não para de dançar Angelina, balerina Lá, 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 lá Ela é uma estrela Ela é uma estrela Ela adora dançar Dançar Longe quer chegar E seu sonho conquistar Siga seus sonhos para onde te levarem É só preciso sonhar e realizar É só preciso sonhar e realizar Angelina, balerina Ela não para de dançar Angelina, balerina Lá, 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 lá Ela é uma estrela Ela adora dançar Ela adora dançar Dançar Longe quer chegar E seu sonho conquistar Siga seus sonhos para onde te levarem É só preciso sonhar e realizar Angelina, balerina Ela não para de dançar Angelina, balerina Lá, 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 lá Ela é uma estrela Ela adora dançar Dançar Longe quer chegar E seu sonho conquistar Siga seus sonhos para onde te levarem É só preciso sonhar e realizar Angelina, balerina Ela não para de dançar Angelina, balerina Lá, 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 lá Ela é uma estrela Ela adora dançar Dançar Longe quer chegar Longe quer chegar E seu sonho conquistar Siga seus sonhos para onde te levarem É só preciso sonhar e realizar Angelina, balerina Ela não para de dançar Ela não para de dançar Angelina, balerina Lá, 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 lá Ela é uma estrela Ela adora dançar Dançar Longe quer chegar E seu sonho conquistar E seu sonho conquistar E seu sonho conquistar Siga seus sonhos para onde te levarem É só preciso sonhar e realizar Angelina, balerina Angelina, balerina Ela não para de dançar Angelina, balerina Lá, 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 lá Ela é uma estrela Ela adora dançar 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 Longe quer chegar E seu sonho conquistar Siga seus sonhos para onde te levarem É só preciso sonhar e realizar Angelina, balerina Ela não para de dançar Angelina, balerina Lá, 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 lá Ela é uma estrela Ela adora dançar Dançar Longe quer chegar E seu sonho conquistar Siga seus sonhos para onde te levarem É só preciso sonhar e realizar Angelina, balerina Ela não para de dançar Angelina, balerina LGBTQIA Lá, 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 lá Tchau.